Entrevista Agro em Dia, do campo à mesa. Doutor Giovanni, qual a contribuição que a Energy Telecom poderá dar nesse projeto de aceleração que está sendo instalado aqui em Luiz Eduardo? Bom, primeiramente a nossa empresa, ela é voltada para o segmento de tecnologia da informação, cibersegurança e infraestrutura. Em decorrência dessas atividades que a gente vem desempenhando, nós conseguimos lograr algumas situações que eu diria um pouco fora do trivial. Primeiramente, nos tornamos a única empresa que participa como membro da Cyber Academia Innovation Hub da OTAN lá em Portugal. Então, forças da OTAN, nós temos assento na área de conhecimento. Somos uma empresa âncora dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos, eis que é o maior parque tecnológico daquela região de São Paulo. Somos também a empresa âncora para um projeto na cidade vizinha de Taubaté, no Vale do Paraíba, onde foi fundado um RIT, um Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté. E, na sequência, o Pompeu, a quem conheço por pelo menos 20, 25 anos, e sei da capacidade de empreendedorismo, da visão empresarial que ele tem, me convidou para conhecer a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, que vem passando, como todos sabem, talvez para o maior ciclo de crescimento na história contemporânea do Brasil. E, dentro disso, a nossa singela participação, que acreditamos empreender a curtíssimo prazo, seria a instalação de um data center na cidade, a prestação de serviços e entrega de soluções, principalmente na área de segurança, para atendimento às necessidades e às obrigatoriedades da nova lei, que chama-se LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que deverá ser posta em prática ao final de agosto do ano vindouro. É algo compulsório, obrigatório. Todas as empresas, em qualquer âmbito, serão obrigadas a cumprir essa legislação. E, desta feita, acreditamos, então, que vai ter um potencial para uma prestação de serviço que vai ser de grande demanda das empresas. Tendo em vista que Luiz Eduardo Magalhães tem uma atuação fortíssima no agro, com quase 250 empresas e crescendo avassalada, de maneira muito constante, nós acreditamos, então, que teremos uma contribuição muito forte para com essas empresas e também para com o município e, quizás, a região que o circunda. Como é que o senhor vê esse avanço das startups do agro? Bom, as startups do agro estão hoje adiante de qualquer outro segmento. Eu, francamente, vi muitos movimentos. O Parque Tecnológico de São José dos Campos é um parque que tem hoje cerca de 400 startups, sendo 70 residentes e umas 300 não-residentes, com um foco, tem um foco muito voltado para a aviação e a indústria 4.0. Mas, lá mesmo, eu percebi, já houve muitos movimentos em direção ao agro, que, efetivamente, cresce de uma maneira exponencial. O mundo necessita do agro, nós não vamos viver sem atividades nessa área. E o Brasil, iniciando agora um surto de crescimento, que acredito vai se acelerar enormemente, tão logo seja resolvida a questão da previdência, que também, ao que tudo indica, está absolutamente sob controle, o agro vai ter uma disparada à frente de qualquer outro setor ou segmento da economia brasileira e acho até que mundial. Obrigado. Entrevista Agro em Dia. Do campo à mesa.